Eu já quero ver, encontramos a Mota Amaldiçoada do Pai da Herdeira. Já vou até deixar o like porque tem o Boto, se tem o Boto deixa o like. Eu sou o Bruno. O verdade é a equipe Caçador de Lerelite. O seguinte, por que nós estamos falando muito rápido? Porque a gente chegou aqui no Ferro Velho. Sim. E seguinte, a gente não sabe se a gente pode gravar ou não. Mas a gente Elite, a gente vai achar a moto da herdeira. Isso. Mas tá num ferro velho? Como é que vocês descobriram isso? Tudo indica que essa moto tá aqui. Mano, o Boto não tá parecendo um lutador, tá ligado? Mano, o Boto parece tudo, menos Caçador de Elite. Ele tá parecendo um gringo, tá ligado? Que acabou de chegar lá de Ibiza. Acabou de chegar, você sabe, do Panamá, tá ligado? Ele parece tudo, menos um caçador. Aqui, sabe o seguinte? A gente começou a andar aqui. Já veio um pessoal aqui e a gente tem que falar com um dono. É. Pra ver se a gente pode, né, averiguar e ver se realmente existe. Ô, Dani! Tá cheio de espinha, hein? Tá cheio de espinha, hein, Dani? Pô, como é que é o nome daquela pomada lá? Que é boa... Akinaze, né? Akinaze. Alô, Dani! Vamos fazer uma vaquinha aqui pra Dani, hein? Akinaze aqui, ó. Akinaze neles, Dani. Vamos? É. Pra ver se a gente pode, né, averiguar e ver se realmente existe. Tem uns caras pra lá, mas eles não tem cara de dono, não. Eles tem cara de curioso. Então a gente tem que tomar cuidado. Então é o seguinte, rapaziada, a gente tá aqui, ó, nesse ferro velho, que é o ferro velho que o Renato pegou e passou o endereço pra gente dizendo que era aqui que eles tinham encontrado e estava a moto do acidente, tá ligado? Então, rapaziada, a gente já chegou aqui e a gente precisa então achar o dono, tá bom? E lembrando, galera, lembrando, a gente tem que dar um jeito de levar essa moto de qualquer jeito pra onde ir, mas primeiro eles vão achar ela. E isso? Mas assim, ela existe, né, que é um ferro velho. Se eu oferecer dinheiro, o cara vai vender, mano. Ah, não sei. Vai vender. Você quer mais caruda? Vai lá. Eu vou deixar a câmera sempre baixa. Eu nunca fui no ferro velho, que tinha tudo isso aqui e tal. Não é? Parece que só tem carro aqui. Não, mano. Ué, então vocês nunca foram no ferro velho, né? Ó, aparece muito bem. Porque o ferro é velho. Normalmente só tem isso mesmo, carro, um monte de coisa. Que lindo. Vai, grava. Vamos gravar, porque senão... Não, eu tô gravando. Eu tô com a cama escondida aqui embaixo, rapaziada. Rapaziada, a gente achou o carro. Opa, tarde, bom? Bom. Bom, tudo bem? Opa! É o senhor, irmão, já vai vir? Não é o proprietário. Ah, tá... Eu sou proprietário. A gente pode dar uma olhada? Não, 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 não. Não pode não, pode vazar. Pode ficar à vontade. Tá bom, a gente vai dar uma olhada. Eu gosto desse tipo de pessoal que tipo assim, fala rápido, tá ligado? É... Não, pode ficar à vontade. Tipo assim, parece que eles atropelam a palavra. Não é o proprietário. Eu sou proprietário. A gente pode dar uma olhada? Pode ficar à vontade. Tá bom, a gente vai dar uma olhadinha. A gente tava procurando uma moto, essas coisas. É... Só tem carro, chefe, aqui? Tem carro, só bem que tem moto. E as motos, vocês vêm de pé, essas coisas? É, vêm de pé, não tem peça de carro. Mas eu queria dar uma olhada nas motos, mano. Pode, pode ficar à vontade. Ah, pra ser mais específico, né, é... Tem uma moto que a gente tá procurando... Puta que pariu! Eles não tão entendendo que pode ficar à vontade, meu truta! O cara já falou três vezes, mano! Fique à vontade! Salve, Flavião! Boa noite! É isso mesmo! Beijo pra você, Flávio! Tamo junto! Dos poucos que tem a tesoura dourada. Fala, Fafá! Boa noite, minha vida! Mais de 30 anos, que ela é muito antiga mesmo. E ela tem uma história meio estranha. Você tem alguma moto com alguma história? Uma coisa... Tem uma moto aqui que já foi vendida várias vezes, né? Aham! E retornou de volta pra cá, né? E o por quê? Tem... Não sei, né? Porque o cara quis! A história aí foi... Já era uma moto do acidente, né? Ah, do acidente! Sim, do acidente! Ah, entendi! E aí foi vendida, voltou... Ah, entendi! Por acaso, não é um... Um acidente bem famoso que teve há muito tempo aí? Em Londrina? É que eu não lembro o sobrenome dele! Navarro? Hummm... Sai de reto, satanás! Navarro? Navarro? Acho que todo mundo ficou sabendo, né? Ah, foi um acidente... Tá, mas é... Essa moto... Ela foi vendida, ela voltava pra cá, mas, tipo, a galera devolvia ela. O pessoal fala que dá muito acidente e acaba devolvendo. Caramba, mano. Mas ela tá inteira ainda, assim. Tem como ela ir ver? Tem. Ela tá lá pro fundo, ela nem sei onde tá, mas tem que achar ela lá. Tem que procurar a rota. Fica à vontade, ele vai mandar mais uma vez... Escabelado! Obrigado pelo donate, meu truta. Uma beijoca, como ele mandou euro. Eu imagino que seja aí do pessoalzinho aí da Europa. Então, ó, obrigado demais pessoalzinho aí de Portugal, Espanha, Itália, tamo junto. Todo mundo aí da Europa, Jamaica... Não, tô zoando. Não, aí não, aí não. Tô zoando, tô zoando. Eu sei. Eu sei que a Jamaica fica na América Central, gente, é óbvio. Você liga da gente filmar ou não? A gente trabalha com a internet, essas coisas? Pode filmar, pode? Pode? Então tá bom. Você mostra pra gente? Tá bom, então. Eu vou filmar aqui, tá? E deixa o like! Quem não deixar o like, a herdeira vai puxar o pé de noite. Tem que deixar o like mesmo. Bento, obrigado pelos 11 meses, meu truta. Tá quase pegando a tesoura dourada, hein, mano? Tamo junto. Andrei, obrigado também. Ó, então, rapaziada, a gente tá filmando aqui. Aparentemente, temos uma moto que tudo indica que é a moto que a gente tem interesse, né, Dani? De comprar, né? Exato. Quem não deixar o like, a Dani vai pegar e visitar vocês de noite. Aí você que escolhe, ou você deixa o like, ou a Dani te visita no meio da madrugada. Isso. Então a gente já chegou aqui no Ferro Velho, já conversamos com o dono, e agora a gente vai... O que? Caralho, tante de carro, mano. Mano, isso aqui, ó... Eu nem sei que carro que é esse. Oh! Hudson Hornet, caralho! Brasil! 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 Hudson Hornet, meu truta! Esse é pica demais, meu Deus do céu! Pica demais! Nossa senhora, cadê o Marquinho? Moço, você quer vender por quanto, viu? Tá tudo à venda, dá pra negociar. Tá tudo à venda. Mas temos um Fusca pra abrir aqui. Não, não tem não, viu? Nossa, que coisa mais linda, viu? Nossa, olha a cor que era o banco, ó. Olha o painel. É, marrom misturado com verde. Coisa mais linda, isso aqui... Ah, não. Coisa mais linda também não. Pera lá. Eu acho que, tipo assim, deve ficar coisa mais linda, mas não tá coisa mais linda, né? Aqui, gente, é raridade, não existe, tá? Tem uns carros aqui meio que... Isso aqui é... Certeza que esse carro tem alguma lenda nele. Meu Deus, é... Deve ter mesmo, a lenda da loira. É antigo. Enfim. Nossa, meu fosca, o fosca é pato aqui. A moto tá lá pro fundo? Tá, tá lá no fundo. Vamos lá, galera, vamos caçar relíquias. Vamos. Tô com muito carro de acidente, tá ligado? Muito carro... Flávio Guedes, perigo em São Paulo, obrigado pelos 10 meses de membro, meu truta. Uma beijoca pra você, meu mano. Feio, dá dó de ver a batida. Olha isso aqui, tipo... Eu fico imaginando que alguém tava aí dentro, sabe? Ô, moça, eu posso continuar indo? Posso indo? É mais pra trás? É. Nossa, gente... Frutas e legumes selecionados, amolado... Cumbi... Nossa, olha isso aqui. Não... Está passando aqui agora, na frente da sua casa, o carro do sorvete. Isso, olha aqui, gente. Olha a ambulância. Que coisa mais linda. Aonde? Não, parece a ambulância. Não, esse aí não, esse aí é um outro... Olha, eu sou viciada em carro antigo. Olha isso aqui. Olha isso. Você tem um corpo aqui, né? Não, misericórdia. Ca... Ó, ó... E o carro do ovo! Esse acidente foi feio, hein? Feio, hein? Acabou com a frente dele. É, por isso que eu... Olha, vim em ferro velho pra mim é um bagui. Não dá nem pra reconhecer o carro que era aí daí. Tipo, tomara que a pessoa que tava aí sobreviveu, cara. Não, eu tô até imaginando. É rolê de casal. Tem que ter um ferro velho e do lado um negócio de pescaria. A Dani e o Renan vão ficar maluco. A Dani fica no ferro velho. Procurando peça de fusca. O Renan fica lá nos lambari. Porque é ruim de ver. Parece que até foi cerrado, tá vendo? Opa! Mandaram mais cinco membros. Hoje vai ter chuva de membro, hein? Hoje eu tô vendo que vai ter chuva de membro aqui nessa clave, hein, mano? Andrei e Henrique, obrigado por mais cinco membros aqui no chat. Quem não virar membro hoje... Tem que deixar o like pra virar membro. Quem não virar membro hoje, não vira mais. RATIO! É, provavelmente que o equipamento que corta se chama Luca. Provavelmente que a... Luca! A pessoa ficou presa as ferragens. Eles trazem esse equipamento, o bombeiro, o Luca e pum, pum. Eu quero ver o que que é esse Luca. Equipamento. Equipamento Luca. Deixa eu ver. Ué. É isso aqui? Cortar ferragem. É isso aqui? Ah, meio estranho. Não entendi. Ô, Boto, só tu fala merda. Corta pra tirar o carro. A gente foi refocada na nossa moto. Não, eu tô muito, meu filho. Olha o Escort. Nossa, caralho. Nossa, lindo esse carro, velho. Bonito, hein? Nossa. Se não eu não achar a moto, eu achei meu carro. Olha isso aqui. Isso aqui tinha que ser pro Elite, cara. Que que é isso, meu Deus? Furgão. Olha aqui. Mostra, eu continuo. Olha o cadete. Rapaz, eu não tô vendo moto. Você tá vendo alguma moto? Não, tô doida. Não, não. Aqui já é o final, tá ligado? Uma tampa. Parece que essa é a única moto, entendeu? Um gol bolinho, um gol quadrado. Ué. Você tem essa aqui? Essa? É, ela tá embaixo. Tem coisa aí. Essa é a moto? Essa é a moto aí. Quer tirar? Não, tira não. A gente veio até aqui só pra fazer nada. Lá. Ai. Vai que não é a moto. Tá. Então. Mano, nunca. Mentira. Será que é uma Harley? Que que é isso? Essa é a moto? Eu tava esperando outro tipo de moto. Mas é antiga, 30 anos atrás, hein? O farol dela. Ué. A chave, a chave dela. A chave tá aí? Cara, então, essa é a moto do Navarro. Quanto você quer? Vamos lá. Vamos trocar figurinha aqui agora, meu parceiro. Quanto você quer na moto? Tá, entendi. É, faz sentido. Sabe por quê? Porque falou assim que o cara, o último dono transformou ela pra trilha. Pra trilha. Ó. Ah, entendi. Pra trilha. Uma Harley. Esse cara é louco. Trilha. Então, essa pode ser. É a moto, só que modificada. Só que é a moto. Peraí, segura aqui. Deixa eu só entender. O senhor comprou essa moto do acidente? Foi a família que vendeu? Sim, foi comprado o acidente. Aí foi vendida, várias vezes, né? Tipo, mas quando ela veio a primeira vez, ela tava batida? Na frente, em algum lugar ou não? Ela tava meio torta. Foi reformado e vendido. Aí depois foram transformando ela. Cada vez que vendia, transformavam ela. E hoje tá meio frustrado. Mas a primeira pessoa que comprou, você reformou e vendeu? Ou a pessoa comprou assim e ela mesmo reformou? Ela reformou. Mas não era uma Harley, mano? Eu tô começando a ficar... Rapaz, eu acho que eu tô ficando louco. Entendi. Aí foi devolvida. Mas por que que devolveu? Se dá muito acidente e acaba devolvendo. Nem o dinheiro pega de volta. Não pede nem o dinheiro de volta. Sério, só devolve e quer que se livra dela. Quer que se livra dela. Dani, faz todo sentido, Dani. A moto tá amaldiçoada. A moto tá amaldiçoada. Todo mundo que montava nela morria. A gente pode tirar ela aqui do lugar ou não? Monta nela só um pouquinho, Bruno, por favor. Pode? Bora. Bora, vamos lá. Ah, boa, eu não queria pegar nela, não. Tá bom, a gente vai dar uma olhadinha. Pode ser? Pode, pode. Pode ficar à vontade? Então tá bom. Qualquer coisa aí a gente chama. Você, gente, só vai dar uma olhada? O que que você acha da gente tirar? Ligada, viu? O que? Deixa eu ler, deixa eu ler. Você quer roubar a moto? Não. O que? Mano, como que não vai saber se você vai mostrar uma verdadeira? Ah, ele é o dono, né? Eu não tenho. É isso que tem alguma documentação, alguma coisa? Ele tá ali atrás, tá, gente? Fala com a acho. Tá. Vamos tirar a moto aqui pra poder ver ela melhor? Puxa ela aí, vai, Dani. Puxa, vai. O que é que eu vou? Valeu, ajuda. Não, não, vai lá, Buto. Você vai sorte. Vai ter. Danilo Fink deu dinheiros BRLR 1 dólar e 90 centavos. Fala, Danilo, seu louco. Obrigado. Brilha com essa moto. Eu não tô entendendo, é nada. Quem tá fazendo trilho, Thiago? Mateus Games aleatório deu dinheiros BRLR 1 dólar. Mateus, obrigado pro Donete, irmão. Passa o teu fio dental aí. Vamos pegar. Ai, 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 me machucou. Ai, essa moto tá botuçada mesmo. Não, não. Ai, ele bateu. Vamos puxar ela pra lá só pra gente conseguir ver melhor, então. Nossa, por puto, que incomodo. Gente do céu. Meu Deus, tô pra tirar a moto, parece que eu não sou. Flávio Guedes mandou 10 membros aí pro chat. Eu estou avisando, deixa o like. Quem não ganhar membro hoje, não ganha mais. Eu quero ver hoje quem vai ganhar. Fala pra mim. Salve, meu parceiro Arua. Salve. Tá bom lá na lojinhose. KKK chat, quem não deixa o like, vai pede o pingule. Vai, meu. Estou muito ansioso quando você vier pra KDNV, pra nós de tromba. Tamo junto, é nóis. Hã? Vai, vai, vai manobrando ela. Quer que eu tenha tomando? É, vai, moço. É bom, né? Você toma bomba pra isso, né, caramba? Aqui a câmera. Tô. Vai, meu. Vai. Vai. Flávio, obrigado de coração aí a todo mundo que tá fortalecendo hoje nos membros, viu, molecada? Vocês são pica. Nossa, mas eu vou... Muito desastre. Mas, meu, ela tem cara de ser levinha. Ô, você tá tomando óleo, hein, ô, Bruno. Só caramba junto. Quer jogar ela lá pra frente? O que que você acha? Ai, que dó. Joga ela lá pra frente. Ai, não, pra frente. Não passa não, velho. Mas, onde tem espaço? Então vai. Vai, Bruno, trai. Aí, eu acho que aí tá bom. Espírito da barata deu dinheiro real. Olha aqui, agora... Fala, Espírito! Que moto do capeta, ele falou que ela ficou no local do acidente do nada teleporta pra um ferro velho. Então, não entendi. Dizem que era uma ambulância. Ah, se quebrou tudo aqui, ó. Vai. Não! Se quebrou tudo. Se quebrou o moto. Se quebrou. Tá. Deixa eu... Parar aqui. Ela tem pé ainda? Aqui é o pé. Ha! Moleque! Mano, tá muito veia. O cara sumiu lá pra frente. Ó, gente, ó. O cara vazou. Tamo sozinho. Mano. Tô sentindo um bagulho ruim, mano. Mano, o clima aqui é muito pesado. Não, a moto é muito firme, mano. É assim, ó. Muda a XG6. Deu dinheiro um real. Tá, mas é o seguinte. O XG6T que oferece uma proposta pra ele. Não, mas pera, quem falou em comprar? Que que é isso? A gente não sabe se é moto real. Mano, Renato, eu ia ficar muito feliz. Mano, já sei o que a gente pode fazer. Espírito um... Fala, Jênio! Fala, Aruan. Manda salve pro Piauí. Tô aqui em todas as lives. Você melhora meu dia, coração vermelho. Salve pro Piauí. Tamo junto, Jânio. É nóis, meu truta. Detector de fantasma. O Alas e Alves deu dinheiro um real. Vamos passar o detector de fantasma. Se o detector apitar numa... Se um cadeirante for preso, ele vai pra cadeia ou para o pátio. Meu Deus, calma. Kiki. Assim, amor. Não tem como. Mano, provavelmente vai ter alguma documentação, mas faz sentido. Ele falou sobre o Navarro. Eu não queria falar sobre o nome do cara, pra descer lembrá-la. Não, já foi. Tá bom, já. Mas o cara não tem por que mentir. Não. Não tem. E outro, o primo dele, o neto, sei lá, já deu as pistas pra gente vir aqui. É, mano. Seguinte. Encontramos, velho. Não, mostra como que tá a moto. Ó, rapaziada, agora os detalhes aqui da moto. Ó, é isso aí. Pra vocês verem, ó. Toda XJ6, teu dinheiro um real. Vá, lagu! Seus porra, se não assistiu o vídeo do Ouija, ela foi vendida. É verdade. Ó. Ela é tipo aquelas Harley, né? Mas a gente igual... Eu acho que, na verdade, ela não era assim. Eu acho que isso aqui foi trocado, né? O garfo foi trocado. Ó, solda. Ó, foi tudo trocado, porque a outra pessoa que comprou ela, usou ela pra trilha. E bateu, né? Só que... Depois da seguinte. Só que ela liga no pezinho, tá vendo? Sim. Ó, deixa eu ver se ela liga. Ah, Dani, não... Ah, não, não. Porra, tá tirando, né, Daniela? Bateu, pegou, fi. Certeza. Minha moto, 66 anos. Detetive deu dinheiro, 1 real. Credo. Baixa aqui. Ai! É, Fica. Eu tenho um estrivo. Tá, peraí. Será que não tem nenhum... Ela tá descascada. Mano, o que fizeram por dentro? O quê? Era laranja. Sério? Pintaram ela? Ó. E a chave dela tá aqui, ó. A chave deve estar encerrada. É, Fica, filha, né? Credo, o que é isso aqui dentro? Credo, mano. Mano, eu sei que ela tá bizarro. Você quer assim? Você quer lá pegar o K2? E a gente precisa... Boto, pega o K2 lá pra gente. Tá. Tá lá dentro da caminhonete, mano. Tá, meu amor. Vai lá. Isso. Ó, vem cá, rapidão. Olha aqui. Vai lá. Vai lá. Ué, não tô entendendo. Esse caçador de agente tá cada vez mais estranho, mano. William Almeida deu dinheiro... Que porra é essa, meu? R$5,00. Vai lá, vai lá, não. Fala, William! Almeida Yamaha Road 135. Você tem com sorte, pô. Ganhei. Olha isso, a moto. Ganhei, não tô assim, que a gente tá grande, tá show? Eu tô bom. Eu tô falando. Eu tô com esse dinheiro que tá aqui. Não, fala, dete... Esconde, esconde, presente valioso tá na casa antiga ainda. Deixa eu ver. Esconde, esconde... Presente valioso. Deixa eu ver. Sete e... Sete o quê? Sim. Nossa, duvido. Já era, mano, é isso? Ah, tá. Galera, já era. Qual que é? Sete minutos e o quê? Sem achar. Tá no... De verdade, ia dar a melhor marca que existe. Tex. Tô, tchau. Mó que é essa? Eu não sei. Te boto que é essa? Galera, a gente não pode mostrar porque eu acho alguma coisa. Tio! Hum... Volta aqui? Como é que é? Aqui, ó. Vem, ó. Vem, ó. Volta aqui. Mó que é essa? Eu não sei. Que boto que é isso? Galera, a gente não pode mostrar porque eu acho... Aí, ó. Vem, ó. Vem, ó. Volta aqui. Hum. Não, faz, faz, né? O cara foi um incidente, a família vendeu, o cara... Isso não faz sentido o cara querer... SUSPEITO! Não, ele não comprava, você viu o que ele falou? Mas eu acho que não tem nada a ver, não, hein? Ele falou que ele vendia... Oi! O boto tá parecendo o moto-moto de Madagascar, kkkk. O rio que eu ia de volta, então ele não comprava de volta. A moto automaticamente voltava pra ele. É, mano, tá parecendo... Essa moto aqui não é do motoqueiro fantasma, não? MBX underscore Tremise X deu dinheiros BRLR e um dólar. Fala, MB! Moto. Cadê? Não, 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 não. Aí também não. Aí também não. Sim, se o K2 acusar... A herdeira é o motoqueiro fantasma! A gente vai comprar ou não vai? Não, se o K2 acusar, vamos começar a mandar as propostas pra ele. Mas o ideal seria levar essa moto de novo pra casa da herdeira? Aí é com o Renato. Aí a gente liga pro Renato, avisa o Renato, porque quem passou a missão foi o Renato. Aí o Renato decide. Aí o Renato, ó, o caçador de Elite. Renato, 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 Renato. Aí, mas não, o Renato, o Renato, o Renato, o Renato. É o Renato, 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 o Renato. Renato! Fazer a melhor escolha, eu juro. Ele vai fazer a melhor escolha. Vamos comprar. Tá, mas tá com dinheiro aí? Do meu jeito. Nós compra. Por nós, meu, por nossa conta. Nós compra. O Elite, nós. Nós compra. Tipo, pra mais alguém e causar um acidente, alguém morrer, então eu prefiro tirar essa moto de circulação. E resolver a situação. E resolver a situação. Tá, beleza, então. Vamos comprar o K2 e o R. Tem o dinheiro real. Fechou, fechou. Nós liga pro... Vamos comprar o K2. E daí a gente resolve. É o mesmo? A gente liga pro Renato. Tá, bora. Renato, liga pro Renato. O seguinte, agora vamos tirar essa prova real de que essa moto é ou não a moto herdeira. É o melhor equipamento que a gente... Agora em todos os vídeos a gente... Vixe, se esse é o melhor equipamento, nós tá tudo fodido. Puta que pariu. Fala. Manda salve. Salve pra você, meu truta. Se esse é o melhor equipamento, nós tá fodido. A gente tá... Ele tá com a gente. Ele virou um equipamento. Galera, pra quem não... Não, eu não vou, pai. Não, calma aí, calma aí. Não, pera. Pra quem não sabe o que é o K2, né, quem tá novo no canal e tal, o K2 nada mais nada menos que é o detector de fantasma. Ele capta ondas eletromagnéticas e pra quem sabe o fantasma, a aparição, a sobração, elas espelem ondas eletromagnéticas. Então... Exato. Ó, e... Não, não, não. Eu quero ver... Vai, vai, vai. Eu queria ver a diferença da explicação. Não, não, não. Por favor. Eu vou ter que ver. O que é o K2, né, quem... Galera, pra quem não... Eu quero ver a diferença da explicação de um pro outro. Isso aqui que eu gosto. Eu gosto quando ele se complica. Quando ele se complica, eu amo. Cadê? Renato Garcia. Vambora. Vai. Explica pra gente... Está... Explica pra gente o que é o K2. Vai, Renato. Ela não está em algo material. Eles falam que os fantasmas... Aqui na cozinha da casa... E é o seguinte, galera. Segundo os estudos, eles falam que os fantasmas, né, as assombrações, elas não estão em algo material, tá ligado? Ela não... Você não consegue tocar o fantasma. Você não consegue tocar. Beleza. Assombração. Ela... Quando ela vem pra esse mundo, ela tá em algo... É um espectro espiritual. E eles falam que a última edição que pega algo e chega mais perto... Chega mais perto. 10 euros, 5 euros. Escabelado! Boas, Aruan, sou de Portugal. Salve pra Portugal! Queria dizer que gosto muito do teu trabalho. Tamo junto! Vejo que assisto as tuas lives. É nóis, minha vida. Tenho estado mais feliz. É nóis, meu mano. Tamo junto pra caramba. Grande abraço pros portugueses. Seria um magnetismo. Magnetismo. Porque distorcem o campo magnético. Eu não sei. Eu não sei. Ele começa, mas depois ele não sabe o que ele tá falando. Brasil! Brasil! É! Não sei como que é a parada. Fica até as ondas, né? Esse aparelho aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, mano. Esse aqui eu tenho desde, mano, dois mil e sei lá, 2020, 2019. Não lembro pra lá. Pra mim não sabe pra vocês como que funciona essa... Luiz deu dinheiros BRL, dois dólares. Vamos ver como é que o Bruno explica. Fala, Luiz! Oi, Aruan, sou muito cedo. Beijo pra você. Obrigado pelo donate, viu, irmão? Tamo junto. Eu não vou, pai. Não, calma aí. Calma aí. Não, pera. Pra quem não sabe o que é o K2, né? Quem tá novo no canal e tal. O K2, nada mais, nada menos que o detector de fantasma. Ele capta ondas eletromagnéticas. E pra quem sabe, fantasma, aparição, assombração, elas espelem ondas eletromagnéticas. Então... Exato. Caralho, o Bruno resumiu uma explicação de cinco minutos do Renato, mano. Brasil! Era só o Renato ter falado... Brasil! Era só o Renato ter chegado e falado... Então, através das ondas eletromagnéticas, nós conseguimos ver se existe possibilidade do fantasma tá aqui ou não. Mas não, ele começa a inventar um monte de coisa. Ontem botou o Renato, o Bruno botou aqui. O Renato ter falado o Renato, o Renato, o Renato, o Renato... Oi! Foi sumido. Sumido o quê? Ó, ó. Nada, nada, nada. Então, ele é pra onda. Não, eu não vou. Aliás, o bagulho tá ficando caderno. Dani, eu acho melhor... Real, eu acho melhor você... É você. Você pegar... Então o micro-ondas foi feito pelo fantasma? Foi. O micro-ondas foi feito pelo fantasma. Brasil! Brasil! A máquina de raio-x também. Brasil! Brasil! Ele criou o micro-ondas e a máquina de raio-x foi o Gasparzinho. Foi o Gaspar. ...frente do K2. Mas primeiro, faz o teste em, tipo... Tipo aqui, vamos ver. Isso. Mano, mas eu tenho até medo de fazer o teste aqui, porque aqui foi tudo acidente quase. Sim, ó. Não, esse aqui provavelmente não é acidente. Esse aqui foi de velhice mesmo. É porque ele não tá batido. Ó. É, ele tá... Não, a porta aí, né? Tá de enfeite. Esse não tá batido, tá deixido aí. Ó, tá vendo? Ó, esse aqui foi de podre, meu irmão, ó. Tá só verde, né, Dani? Não, não. Mas estão passando de dia? Isso aí funciona? Não é de noite que tem que funcionar? Ó. Quanto custa um K2? Eu vou comprar um K2 pra passar aqui no quarto. Deixa eu ver. K2. Não, o que que é isso aqui? Como é que é o nome? É, é. O que que eu procuro? O que que eu procuro? É dispositivo? Eu não sei o que eu procuro. Eu não sei o que eu procuro. É... É... 200 reais? Que diabo é esse? Hã? Que cara é isso? Hã? Mas nunca! Qual é a frequência de espíritos? Não precisa sincronizar a frequência. Apenas liga o aparelho, caso apareça luzinhos, muda de cor. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Vai! Ó, olha aqui. Nada, tá vendo? Sim. Beleza. Vem nesse carro do lado. Então é pra tá normal, né, ó. Onde fica o motorista? Geralmente é o que acontece mais. Nada. Mano, último carro. Vamos pra moto? Chega na moto aí, Dani. Pode, vai lá. Ai, mano, tô com medo. Tomara que não seja uma história. Não. Você viu? Eu não vi. O que que aconteceu? Já foi pro vermelho na hora, mano. Eduardo Silva Machado deu dinheiros BRLR 2 dólares. Manda salve, Aruam. Oi, salve, Eduardo! Tá pontinha, Dani. Ó. Não, tem isso aqui. Cara, ô, mano. Isso aqui não é isso. É. Eu vou falar a realidade da vida. Lucas gostoso do Aru deu dinheiro um real. Fala, Lucas! Eu vou falar a pura realidade da vida. Essa porra desse negócio, desse K2 aí. Eu não acredito nessa porra e nem porque eu não acredito nessa porra desse K2, mano. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar nesse negócio. Não dá, mano. Eu olho isso aí, eu falo como? Essa bagulhinho aí, mano. Vai entrar aqui, hein, pessoal? Vai, 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 vai. Isso aí não passa, não. Isso aí não tem credibilidade, não. Eu não consigo acreditar nesse negócio. Eu tô acreditando, mano. Olha isso aqui. Olha. Mas nem eu tô acreditando. Vermelho, eu tô no fundo. Mano, bizarro. Olha isso. Olha aqui. Ó, perto da moto. Olha isso aqui. Mano, olha isso, olha isso. No tanque, olha no tanque. Mano, na frente onde foi a batida. Vamos ver. Tem um micro-ondas dentro da moto. Tem um micro-ondas dentro da moto. Aroã, te dá um sorriso ai pra me animar, kkk. Tamo junto. Ó, mano, ligou o máximo. Caraca. Mano, aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, ó. Onde foi, ó. Ah, não, não é zoeira, não é zoeira. Olha isso. Não é zoeira. Dani, tira agora, tira, tira. Ó, pera aí, ó. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ó. Volta, volta, ó. Não, juro vocês. Calma, deixa eu diminuir aqui, ó. Isso, brilho. Vai, ó. Vai, vai. Olha isso, mano, rapaziada. Não é zoeira, mano. Mano, não sei o que é. Mas não é possível isso aí, gente. Isso aí vai tudo contra eu. Mano, é tudo contra eu sei, mano. Mano, ó, pera, eu vou tirar. Não entra no meu cérebro por essas coisas, gente. Ó, não tô... Gente, juro pra você. Olha aqui. Chega, ó. Ó, perto da moto. Ó. Não sei se isso é bom, galera. E agora? Então, eu não sei se isso é bom, né, mano. Mano, é a moto. É a moto. Certeza que é a moto. Claro que é. Achamos a moto. É a moto? Tá herdeira, galera. Não tô testando. E agora? Vamos ligar pro Renato. Ligar pro Renato? Vamos ligar pro Renato. Renato, liga pro Renato. Renato, 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 Renato. Renato, Renato, Renato. Primeiro, não compra a moto. A Dani falou que tem dinheiro. Não, eu pego um pouco do meu dinheirinho. Você não consegue um pouquinho? Eu tenho um pouquinho também. Vamos nós três? Vamos, vamos, vamos ver. Quanto será que ele tá querendo? 500 reais? Não, cara, não vai me desligar tudo nunca. Isso aí, no mínimo, no mínimo. Milão. Não, eu esqueci. Quê? Mas nem anda. Deve dar de graça. Esse problema. Esse cara não dá. Não. Esse é aça, hein? É, 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 é. Patrão anti... Fala, Eduardo! Aruan, mais um superchat. Te amo, Aruan. Tamo junto, meu Eduardo. Tamo junto, meu parceiro. Não, não é assim pra detonar. Oh, não vamos esquecer, molecada. Não vamos esquecer, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó. Deixa o like, vagabundo. Deixa o like agora. Vai! Funciona assim, mas tem que saber usar. Filhão! K2, eu não sei como funciona. Agora o KY, aí... Brasil! A gente vai ver o Brasil. Vamos tentar negociar, mas o que dá pra fazer? A moto é essa. Não tem dúvida. O cara confirmou. Oi! Fala! Essas para de moto antiga e partida de neodimel e puro imã nessa desgraça, por isso escolheu essa. O que dá pra fazer? Não procura o que quer cair, pô, não! Não procura o que quer, não! Não procura, não procura! Liga pro Renato e fala pra ele vir aqui agora. Não procura! Só pra você que a gente achou. Sim. E a gente tenta comprar. Não é pra procurar! Quando ele chegar, ele vai querer comprar, a gente já fala, mano, tá resolvido. Tem que ser a Dani negociar com o cara, cara, porque a Dani é mulher, conversa mole e pá. Ah, aí ele vai olhar pra minha cara? É! Trouxa! Você não vai comer na cara? Tem que ser nós, tem que ser nós, filho. Não, velho, parece gente boa. É, ele trocou uma ideia tranquila. Vamos fazer assim, gente. A gente vai ligar pro Renato, pra ele vir pra cá urgente. Aumenta a qualidade do vídeo? Tá no máximo, né? Abandonar tudo. É que não é todo mundo que faz o vídeo igualzinho do Guilhinho, do maravilhoso, né? E vim. E aí a gente tenta negociar. Tá. E eu quero a reação do Renato verdadeira ver essa moto. Aham. Vamos cobrir ela pro Renato ver? Vamos cobrir ela pro fantasma não sair daí? Olha. Então tá, gente. Então é isso. Vamos deixar o vídeo por aqui. Mano, não tô acreditando que o Elite... Mano, parabéns, viu? Uhul! Porra, parabéns, gente. Parabéns pra caralho. Brasil! 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 Uma dentro a gente tem que dar, pessoal. É. Uma dentro. Tô muito feliz, porque assim, muita gente às vezes não tem noção. Igual eu falei, a gente começa muito o vídeo pra vocês de investigação, que eu ouço o vídeo que vocês mais gostam. Só que a maioria dá em nada. Agora, ó. Isso. Então muita gente vê, ah, eles não vão investigar. A gente vai. Só que nunca dá certo e eu tô muito feliz, grupo, de verdade. A gente achou a moto e... A moto verdura, mano. E por favor, vamos manter o maior respeito possível, porque aqui, infelizmente, morreu uma pessoa. Mas fica à vontade, guerreiro. E causou diversos outros... Irmão do Aruan deu dinheiro real. Oi! SLV Aruan, sou muito seu fã, me nota, por favor. Tamo junto, meu lindo. Vê que eu não tô mentindo, ó. Ó, aperta o botão, ó. Apertou, né, ó. Dani, ó. Cara, mas não é possível esse negócio de plástico. Esse... Cara, ó, mano, olha aí. Olha o negocinho. Tem um botão. Um negócio que fala do verde ao vermelho. E é inteiro de plástico, mas não é possível, cara. Gabriel Belo de São Mateus deu dinheiros BRLR 2 dólares. Aruan Coronado encontrou uma cobra na casa nova. Que isso? Nada, ó. Cobra na minha bota. Agora, ó. Comprar um, Aruan. Deu dinheiros BRLR 2 dólares. Comprar um? Vê o vlog do Paulinho indo pro de noite. Eu vou, eu vou. Detector K2. Anderson Pereira deu dinheiros BRLR 2 dólares. Não pesquisem o que é KY, perguntem pros seus pais. Não! Não! Não, não recebeu. Não, não recebeu. Ó, cheiro, ó. Não, o que é mais forte que a pita, ó. A pita aqui, mas, ó, é na frente aqui. Beijo, ó. Olha, não para. Então, ó, tirei. Ficou verde. É isso, não tem dúvidas. É amor, então... É isso, a gente vai ter que entrevistar. E no próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês. É isso, valeu, equipe. Até a próxima. Fui. Zeno, 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 zeno. Tchau, 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 tchau.